Vocês estão vendo aquele caminhão ali atrás? Tem um pessoalzinho aí que vai puxar ele, vai tentar puxar. E aí, quem que vai levar esse Arocs 8x4 na maior distância possível? Vamos acompanhar. E tem brasileiro na competição, tá? Só que agora eu preciso do apoio de vocês. Antes de começar a prova, já clica no joinha, se inscreva no canal e ativa o sino para ser notificado com as principais novidades do mundo dos transportes e algumas curiosidades também, né? Pô, vão puxar um caminhão aí no MUC? Vamos ver. A última e mais esperada prova do Strongman no Brasil é essa daqui, que os meninos vão tentar puxar um Arocs de 12 toneladas. Mas antes de começar, vocês acham que é só puxar o caminhão, só precisa de força, não tem técnica? O Glauco vai explicar pra gente o que faz pra puxar 12 toneladas, as 12 toneladas do Arocs. Glauco, explica pra gente, é só força pra puxar um caminhão de 12 toneladas ou tem um pouco de técnica nisso aí? Qual que é a preparação de um atleta pra puxar um caminhão desse, um Arocs? Cara, é uma prova muito difícil, tem que ter força sim, óbvio, né? Mas também exige muito da técnica, tem que ter um bom encaixe nas pernas, né? Pra ela ficar bem firme, apoiada. E tem a questão da parte superior do corpo também, que você leva pra frente o corpo e você traz o corpo pra trás. A hora que você traz pra trás, você puxa com o braço. Leva o corpo pra frente, traz com o corpo e depois puxa com o braço, né? Então você vai ver hoje aí que vários atletas utilizam movimento e técnicas diferentes. Pessoal, aqui no canal M-TED, por vocês, a gente subverte a ordem e vamos começar do mais interessante. Então, vamos acompanhar os meninos puxarem 12 toneladas. Quem vai conseguir arrastar pelo maior percurso, né? Pessoal, aqui no canal M-TED, por vocês, a gente não vai conseguir arrastar pelo maior percurso, né? Pessoal, aqui no canal M-TED, por vocês, a gente não vai conseguir arrastar pelo maior percurso, né? Pessoal, aqui no canal M-TED, por vocês, a gente não vai conseguir arrastar pelo maior percurso, né? Pessoal, aqui no canal M-TED, por vocês, a gente não vai conseguir arrastar pelo maior percurso. E aí, o Arox precisa voltar pro lugar dele, pro próximo competidor puxar. Ó, já tá lá, já tá lá, já tá lá Senhoras e senhores, Big Rony Já está ali preparado, Orgeliano Ele que vem conquistando aí, ó Com muita simpatia, alegria O coração da galera que tá aqui, olha aí O que ele é acabado Vamos, vamos Ele tá puxando agora, ó Doze toneladas, senhoras e senhores O que é isso? Quanto um puxa Com menos cinco são responsáveis por empurrar de volta Vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Atenção ao pinto, eu quero ouvir o barulho da galera! Atenção ao pinto, eu quero ouvir o barulho da galera! Atenção ao pinto, eu quero ouvir o barulho da galera! Atenção ao pinto, eu quero ouvir o barulho da galera! Atenção ao pinto, eu quero ouvir o barulho da galera! Atenção ao pinto, eu quero ouvir o barulho da galera! Atenção ao pinto, eu quero ouvir o barulho da galera! Atenção ao pinto, eu quero ouvir o barulho da galera! 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 Atenção ao pinto, eu quero ouvir o barulho da galera! Eu quero ouvir o barulho da galera! Eu quero ouvir o barulho da galera! Atenção ao pinto, eu quero ouvir o barulho da galera! 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 O barulho da galera! Atenção ao pinto, eu quero ouvir o barulho da galera! E aí, de volta! Maravilha, senhora! É isso aí! E em segundo lugar, as senhoras e senhores, só 21 pontos, o convívio da galera e o nosso brasileiro, as barulhinhas de volta para a senhora! Ai, doce! Baratista! Vamos fazer uma galera! Baratista! Maratista representou na Mercedes-Benz, é patrocinado oficial! Obrigado, neticia! E em primeiro lugar, o maromão viu aqui! Eu possuo 25 pontos Recebendo o profeio Strongman Pro 2022 Mais uma tentativa que já é maior, Tukudu Só 110 quilos, Jogos e Jogos Tchadão está jogando em cima, Nando Movimento validado aí para o Brasileiro Colidão, vamos lá, Barbaruléu Lúcio, apitou para o Brasileiro, Barbaruléu Lúcio, Tchadão, Barbaruléu Lúcio, Tchadão, Barbaruléu Lúcio, Tchadão Lúcio, Tchadão Lúcio, Tchadão Lúcio Quege Lúcio Se inscreva no canal. Apoie o crescimento do canal MTED, se inscreva no canal, clica no joinha e ative o sino para ser notificado com as próximas novidades, histórias e curiosidades do mundo dos transportes MTED, a mobilidade do futuro. Falou!